Gente, tem dias que a câmera é boa, tem dias que a câmera é ruim, não sei, dependendo do tempo, não ajuda, né? Gente, quero mostrar pra vocês o meu presente que eu comprei, né? Comprei hoje, né? Comprei um presente pra mim pra poder apimentar aqui um pouco a sala, né, gente? Porque a sala tá meio assim, ó, meio coisadinha. Olha ele ali, gente, comprei um quadro, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês, gente, comprei, ó, tá namorando com ele, né? Ai, meu braço. Aqui, gente, ó. Da Pantera, gente. Eita, olha só que belezura de quadro. Gente, é lindo, gente, ó. Olha só, gente, ó. Olha só o tamanho do bicho. O bicho é grande, gente. Vai lá, meu pai. Vou virar aqui a câmera, tá, gente? Olha, gente, que gracinha, gente, que eu comprei esse quadro. Maravilhoso, ó, gente, ó. Eita, olha o tamanho do bicho. Gente, tinha um mês namorando com esse quadro, né? Aí, ontem, né, abri meu cofre e hoje fui comprar, gente. Eita, que maravilha, só. E foi cento e quanto? Cento e oitenta e nove, noventa e nove, gente. Eu amei, viu? Eu amei. Aí, gente, eu tava pensando em colocar ele ali, ó. Né? Debaixo do sofá, atrás do sofá ali. Não sei. Sai, mosca. Aí, ou se não, gente, é aqui, nesse cantinho aqui, ó. Também, gente, tava pensando em colocar aqui na coisa da cama, né? Mas eu tenho medo de cair e eu bater as botas, né? Também, gente, eu pensei em colocar aqui nessa parede aqui. Quando eu aplicar o papel de parede, né? Mas eu tenho medo de cair em cima da televisão, né, gente? Porque a televisão é nova e já era, né? Não. Mas eu tô aqui. Nani, nani, nani.